Bom dia, olha onde eu tô, na Veste Casa, gente, vocês estavam me pedindo, né? Cá, vai na Veste Casa, a Cá está na Veste Casa. Hoje vai ter um evento aqui, eles criaram um espaço Porto Brasil, e é claro que eu vim prestigiar, é claro que eu vim ver tudo, porque, né, mesa aposta, vocês sabem que é um ponto fraco meu aí, e eu vou compartilhar tudo com vocês, tudo que eu puder mostrar, todos os detalhes. Ó, o prato bonito tá tendo aqui, então eu vou mostrar todos os detalhes pra vocês. Então vem comigo nesse vlog aí de muita coisa bonita, muita coisa legal, e eu vou compartilhar tudo com vocês. E aí 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 A loja completa para vocês aqui na Best Casa é o mesmo modelo da loja de barca da Porto que nós temos lá em Porto Ferreira. Do mesmo jeito, disposição de bancada, disposição dos lixos, do mesmo jeito que tem lá em Porto Ferreira, nós trouxemos para cá. Para vocês, quem mais perto e mais na mão, para poder ter acesso dos produtos da Porto Brasil. Mas aqui na Porto, como que começa o processo que atinge? Eu parto o prato. Muitas vezes eu tenho uma estampa e muitas vezes eu tenho cor e shape. E agora tem cores novas. Eram nove cores e oito shapes, agora já tem mais cores na liga. Então, são várias cores e vários shapes. Então, eu parto do prato. Daqui tudo vai acontecer. Daqui que eu vou escolher a cor não vai dar, a cor do jogo americano, se vai toalha, se não vai toalha, qual classe eu vou usar, qual tipo de flor que eu vou usar. Eu sempre parto do prato. Qual a maneira para não errar? É criar conexões. Eu não posso, por exemplo, pegar um prato desse e vou fazer uma decoração com a flor, sei lá, amarela. Ele vai gritar um pouco. Porque eu não tenho muita conexão do verde, do branco, para o amarelo. Então, eu preciso encontrar cores no meio do caminho para chegar no amarelo. Tudo bem, você falou para mim, ah, mas se eu fizer com vermelho? Vermelho e verde é contraste de cores. Mas, às vezes, você acaba errando. Então, a melhor maneira para não se errar é criar essas conexões. Então, as conexões eu vou criar. No guardanapo, no jogo americano, na folhagem, às vezes no galho. Então, eu vou encontrando cores para chegar na cor final. Quando eu faço um arranjo, eu uso uma técnica que se chama ponto vegetativo. Agora, falando bem tecnicamente do arranjo. Isso, ele nada mais é do que um ponto de surgimento. Como se fosse a raiz, de onde tudo vai nascer. Então, todos os dados vão vir para essa dimensão. Por isso que eu consigo deixar ele mais arredondado, mais harmônico. Quando eu cruzo os talos, eu perco a noção do que eu estou fazendo. Então, eu estou distribuindo as folhas aqui, da artíndia, para que ele dê uma carinha. Vou usar essa outra plantinha, literalmente tampando os buracos. Porque não pode aparecer o barro aqui, a argila. Olha, nós podemos jogar fora até lá. Mas aí, o meu verde está um pouquinho curto aqui para eu fazer isso. Posso até pegar um outro galho aqui, que eu tenho uma carinha, eu tenho um alcalino. E dar um pouquinho mais de... Agora, eu não posso fazer o arranjo muito alto. O máximo aqui, se vocês tiverem dúvida, é a altura de uma taça de champanhe. 20, centímetros, 30, centímetros no máximo. Essa é a ideia ideal. Agora, quando eu tenho uma mesa maior, por exemplo, eu tenho uma mesa redonda, às vezes para 12, para 16 lugares, eu posso dar um pouquinho mais de altura no arranjo, porque o meu corpo de visão aumenta. Eu brinco que a gente faz um arranjo bem alto, quando a sogra vai sentar do outro lado. Então, faz um arranjo alto para não ver ela do outro lado. Só tomar cuidado, porque não fazer com uma frente só, não tem que ser duro para isso aqui. Agora, eu tenho que colocar ele bem no meio. E aí, eu vou entrar com esse jogo americano. 20, olha. Isso é um jogo americano muito legal, muito bom, porque ele pode lavar, pode limitar, ele não estraga. Tudo que eu estou usando, vocês encontram aqui na Vesticals. E nós temos o prato sobre mesa e o prato fundo. O prato fundo serve para um caldo, para uma salada, e o de sobremesa também, para uma salada ou para a sobremesa. Eu vou montar um sim e um não, para vocês verem como que fica montado. Mas quando vocês vão fazer em casa, vocês vão pôr ou todos sobremesa ou todos juntos. As taças, posso trabalhar com duas, com três, com uma. Vai depender muito do que vocês vão servir. Não adianta colocar três taças, se eu não vou servir três bebidas. Se eu vou servir um pra seco, eu coloco a taça, se não, eu não coloco a taça. Pra gente não errar. Ah, que lado é o garfo, que lado é a faca, corte pra dentro, corte pra fora, corte pra dentro. Corte pra fora é agressivo. Então corte pra dentro. Lembre-se sempre que o que é feminino, do lado, na mão direita. O que é masculino, na mão esquerda. Então, faca, colher, vem tudo na mão direita. Garfo, na mão esquerda. E é montado de fora pra dentro. Existe um monte de regras, né? Eu sou meio... Eu falo que às vezes eu sou meio esquisito. Tem gente que fala pra mim, ah, mas não tenho... Oito taças iguais. Ah, não tenho... Mistura. Antes que tenha conexão uma com a outra, mistura. Não tem problema. Eu sou da seguinte opinião. Tudo que é feito com amor, com carinho, não tem como não dar certo, não tem como não ficar bom. Eu gosto de usar dois guardanapos. Tá? Aqui não tem segredo nenhum. Tem gente que gosta de fazer a dobra mais certinha. Nesse ponto, o meu lado virginiano não é tão aguçado. Então, olha. Eu cruzei os guardanapos. E eu vou pegar o meio dele aqui e vou puxar. Quanto mais bagunçado ele ficar aqui, mas eu acho interessante. Eu gosto mais. Por que dois guardanapos? Porque eu acho que ele fica mais robusto. Ele enche mais a mesa. Às vezes até incomoda um pouquinho na hora de usar. Porque você vai ter que pôr uns dois no colo, deixa um no colo, outro do lado da mesa. Mas deixa a mesa mais bonita. Ou você pode ter um guardanapo com tecido mais fininho, que é aquele ruim, às vezes até para usar. E um guardanapo com tecido de algodão é melhor para usar por dentro. Guardanapo, por exemplo. Tem gente que usa assim. Certo? E alguns lugares usam ele assim. Eu não gosto dele desse jeito. Para mim parece que está o contrário. Porque eu acho que você vai pegar e fazer isso daqui. Se eu coloco ele ao contrário, parece que eu vou puxar ele aqui. Parece que eu estou puxando ele com a outra mão. Posso usar ele em cima do prato ou na lateral? Eu prefiro usar na lateral. Porque enche um pouco mais a mesa. Principalmente se eu tenho os arranjos, às vezes mais altos. Por exemplo, às vezes em festa, ele trabalha com o arranjo aqui em cima. Ele deixa um vazado. Então a mesa parece ficar muito pelada. Aí o guardanapo ajuda a preencher. E aí? E aí? E aí? E aí? Cheguei! Estou morta com farofa E nem comentei com vocês, né, gente? Eu cortei meu cabelo, ó Mari veio ontem, cortou meu cabelo Estava até gravando o vlog Aí eu cortei os cabelos Estou ficando careca Por conta da amamentação Olha a entrada que eu já estou aqui, gente Olha isso Meu Deus do céu, eu estou careca Cortei de novo, estou tirando um pouquinho mais da progressiva Porque aí eu posso optar, né? Se eu quero usar ele cacheado ou se eu quero usar ele escovado Aqui ele está só escovado, viu, gente? Este preto não está pintado Vamos perguntar se você pintou o cabelo ou não, gente? Meu cabelo é preto Preto, 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 preto Estou vendo, ó Ele não é castanho, não é nada Ele é preto, preto, preto Vocês estão ouvindo alguém cantando? É minha mãe com o Arthur, viu? Vamos falar de Veste Casa Cheguei na Veste Casa Gente, que alegria estar naquele lugar, gente Se existe alguém que ama ir na Veste Casa, sou eu Fazia um tempão que eu não ia lá Eu fui esse tempo atrás, mas eu acabei não gravando Mas eu estava tão feliz de estar lá, gente Tão feliz, tão feliz porque eu amo aquele lugar E aí eu fui convidada para esse evento, né? Esse workshop E aí eu acabei não mostrando muita coisa para vocês Vocês vão falar, a gente vai falar, ah, não mostrou muito Mas, gente, eu estou recém-operada ainda Hoje completa 12 dias que eu operei Se você não sabe o que eu estou falando Vou deixar o vídeo aqui para vocês Então eu não podia ficar andando muito, sabe? Andando pela loja, que é o que eu gosto de fazer mesmo Mostrar um tour, mostrar como está os preços das coisas Se aumentou, se diminuiu, se chegou novidade Então, mais para frente, eu prometo para vocês Que eu vou lá fazer um vídeo Eu estou querendo muito ir na da Tibaia Então eu quero ver, eu quero me programar direitinho Assim que eu estiver bem Pegar uma folga aí do marido Ir lá em Atibaia e mostrar para vocês um tour da Veste Casa Mas valeu a pena Então eu mostrei para vocês aí também alguns trechinhos do workshop Que foi bem longo, então não dava para gravar tudo E entre uma mesa e outra eles faziam o sorteio E vocês não vão acreditar, gente A minha mãe foi sorteada Vocês acreditam, gente? Eu estava lá, toda bela, blogueirinha E quem foi sorteada foi minha mãe Vocês acreditam? E aí ela ganhou, né? Um jogo de jantar E para quem que ela deu? Para mim, é claro, né? Que sua best dela Ela me deu, né? Porque, na verdade, eu vou mostrar para vocês o que eles deram E aí eu comprei algumas coisas para completar E é isso Deixa eu mostrar para vocês O que vocês gostam de ver é novidade Não gostam de ver falando não, né? Espera aí Tcharam! Ganhamos esse kit Eu vou falar ganhamos Porque ela ganhou Porque eu fui Ela colocou o nome no sorteio E ela ganhou e me deu Na verdade, a gente fez uma troca Como ela gosta muito de vermelho Eu vou dar um vermelho que eu tenho para ela E aí eu vou ficar com esse verde dela Esse aqui é da coleção Deixa eu ver o que eu vou falar para vocês É... Vamos ver É... Herbarium Tá? Então, se você quiser Aqui já está o precinho Está vendo? Então, assim No sorteio, o que vale é o quê? Quatro pratos raso Dois fundos E dois de sobremesa Porque eles montaram a mesa mesclada, né? E aí, o que eu fiz? Eu peguei e completei Então, eu peguei mais dois de sobremesa E dois pratos fundos Peguei o jogo de xícara de chá Porque eu acho que a de café não compensa E é praticamente o mesmo preço E peguei esses jogos americanos aqui Então, eu vou falar para vocês o preço De cada peça Lembrando, né, gente? Que é Porto Brasil E Porto Brasil é chiqueza em... E riqueza em detalhes, né? Então, assim Tipo, você encontra pratos mais baratos na Veste Casa Mas não com a qualidade da Porto Brasil E não com a beleza E modernidade da Porto Brasil Então, realmente são precinhos mais elevados Mas você paga pela a qualidade do produto Então, vamos lá O prato raso Ele é bem grandão Tá vendo, gente? Ele é muito grande Olha isso Digamos que ele é quase um suplá, né? Então, ele está saindo, ó Se você comprar 500 reais em peça Ele sai em preço de atacado Tá? Não foi o caso Brasil, porque eu comprei menos de 500, né? Então, ele sai o preço de varejo Deixa eu ver se ele tem aqui Ah, esse não tem, gente Porque esse foi o do sorteio Mas ele está mais ou menos uns 35, 39 reais, tá? Cada um desses Eu não sei o preço Porque esse foi o que a gente ganhou no sorteio Então, acho que não estava nem na loja lá O prato de sobremesa Que nem eu mostrei para vocês aqui, ó Eu paguei o preço de varejo, tá? 27,66 Se comprar acima de 500 reais 23,51 cada um Tá bom? Olha que lindo, gente Ele parece uma obra de arte, ó Ele é meio fosco, tá vendo, ó? Olha que coisa linda Isso não é um prato Isso é uma obra de arte, né? Na verdade, você que consome, assim, no dia a dia, tal Não faz mesa posta Acaba não achando valor, né? Fala, ah, não Prefiro uma coisa mais neutra Mas a gente que gosta de mesa posta, gente Quanto mais estampado, mais a gente gosta, né? Aí eu peguei também quatro desses fundos Tá? Cada um deles sai 30 reais e 97 centavos Tá? Que é o preço do varejo Peguei as xícaras, né? Com os pires Foi cada um, foi Aqui é o conjunto, tá? Deixa eu ver se foca 28 e 32, tá? Cada conjuntinho desse E peguei também o jogo americano Pra combinar Foi 12 e 99 cada um Tá? Então foi isso que eu peguei lá E peguei também Dois Porta Travesseiros Branquinhos Foi 12 e 99 Foi isso que eu peguei lá na Veste Casa, gente Então foi esse o vídeo, pessoal Que eu mostrei lá pra vocês Eu queria compartilhar com vocês o workshop Compartilhar a novidade lá do Espaço Porto Brasil na Veste Casa Eu espero muito que vocês tenham gostado Mais uma vez peço desculpas De não poder ter, né? Aprofundado mais com vocês lá Mas é porque realmente eu tinha que, né? Eu queria ir no evento Mas eu queria ficar na minha quietinha, né? E é isso aí, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado Fiquem com Deus e até a próxima Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.